Os 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza podem sair amanhã. O grupo recebeu da Embaixada Brasileira uma mensagem com o pedido para que eles fiquem preparados. As negociações para a retirada de estrangeiros da faixa de Gaza envolvem os Estados Unidos, o Qatar, o Egito e Israel. E em outras frentes, a diplomacia de cada país também atua no processo. O Brasil mantém, do lado do Egito da fronteira, ônibus, medicamentos e alimentação para os nacionais. A Força Aérea também deixou um avião a postos no aeroporto do Cairo. O chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, conversou com Israel na sexta-feira, dia 3 de novembro, e ouviu que os brasileiros seriam liberados hoje. Isso não aconteceu. E agora a esperança é de que a saída se dê amanhã. Foram seis listas até agora, cada uma com 400 ou 600 nomes de várias nacionalidades. Americanos, alemães, canadenses, ucranianos, filipinos. A ausência de brasileiros levantou a hipótese de que o Brasil estaria sofrendo uma retaliação por parte de Israel, por apoiar no Conselho de Segurança a resolução que pedia o cessar fogo. O Hamas divulgou imagens de combatentes em Gaza, tiros e lançamento de foguetes. Em Hamala, o chefe da Organização Crescente Vermelho, na Palestina, Marwan Gilani, denunciou ataques israelenses contra o corredor de pessoas que estão fugindo do norte para o sul da faixa de Gaza. Disse que a ajuda humanitária que entra pelo Egito mal dá para atender a população que está no sul e não chega ao norte. Os hospitais, por exemplo, não recebem remédios e estão trabalhando sem anestesia e improvisando uma série de procedimentos. Em Tóquio, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou em nome do G7, os países mais industrializados do mundo, apoio à pausa humanitária na faixa de Gaza. O consenso no grupo é também pelo direito de defesa de Israel e pela condenação do Hamas. No Vaticano, no Ângelos, oração do Papa às quartas-feiras, Francisco disse que não devemos esquecer o sofrimento dos ucranianos e destacou o conflito entre Israel e Palestina. Falou da dor das crianças, dos idosos e chamou a guerra de derrota. Sempre é.